Estamos chegando ao fim da série no Tricolor e mais uma vez ganhamos a Libertadores de América, nos credenciando a disputar o Mundial de Clubes. Dessa vez será diferente, não podemos ser vice no Mundial, temos que buscar essa taça de qualquer maneira e o São Paulo está mais do que pronto depois desse grande título da Libertadores. Vamos pra cima! São Paulo é sentimento, porque São Paulo é sentimento e jamais acabar. Somos rapaziada, aqui quem fala é o Gil Best Games com mais um vídeo do UFC 24. E se você é novo, se inscreve no canal, não perca a chance de ver times brasileiros no UFC 24. Também deixa aquele seu joinha, ajuda muito o canal aí, brother, se puder ajudar a gente dando o seu joinha. E hoje inicia o grande Mundial de Clubes, né pessoal? Vamos pra cima! Pode ser a nossa despedida do Tricolor, sem dúvida. Aders, não tínhamos mais nenhuma, praticamente nenhuma chance de título brasileiro, né? E com isso, rapaziada, eu simulei o finalzinho aí do Brasileirão, tinha poucos jogos. A gente não tinha mais nenhuma pretensão, né rapaziada? E ficamos na oitava colocação mesmo, já ficamos na mesma colocação que já estava anteriormente. A gente estava décimo, sete, não tinha muita chance, rapaziada. O Palmeiras disparou muito, né? E não tinha mais nem sentido aí a gente continuar jogando o Campeonato Brasileiro, tá pessoal? Porque a gente realmente não tinha mais nenhuma pretensão depois do título da Libertadores. Então, rapaziada, o Palmeiras foi o grande campeão, Flamengo, Cruzeiro Internacional. Fecha o G4. Quem caiu? Olha os quatro que caíram. Cuiabá, CRB, Juventude e Esporte. Beleza? O campeão da Sul-Americana foi o Atlético Nacional. E o da Libertadores, como vocês já sabem, foi o Tricolor Paulis. Tá certo, rapaziada? Ali vem sendo o Palmeiras por 2x1. E olha só, rapaziada, é o fim da temporada, né? Tá chegando, a gente não pode, logicamente, esquecer. Bom, meus brothers, dito isso, vamos jogar o Mundial, né, rapaziada? O Mundial de Clubes. Né, brothers? Bom, seguinte, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhada quem são os adversários do São Paulo. Quer ver que é o City de novo, cara? Ah, tá de brincadeira que é o Benfica, parça. Parça, aí nós fica felizes, hein, mano? O Benfica foi campeão da Champions, é? Interessante isso, hein, papai? E olha aí, rapaziada, o Itihá e a Wali, 3x2. A Wain ganhou do Miami. São Paulo e a Wali, Benfica e a Wain. Caramba, quem que tem no Benfica pra isso aí, rapaz? Bom, vamos pro Mundial, né, rapaziada? Vamos pro Mundial, o time tá aí daquele jeitão mesmo, rapaziada. Vou fazer algumas mudanças aqui, tá, pessoal? Muitos contratos não foram renovados, infelizmente, né? Alguns jogadores até aposentou como arbolenda, né? Mas a gente vai jogar de acordo com o que a gente tem aqui dentro do elenco, né, brothers? Pode ser uma despedida do Tricolor, Brody? Então vamos fazer algumas mudanças drásticas. Galopo titular, beleza? O Dodô vai vir aqui, rapaziada. Nossa, mano, a gente vai precisar contratar pelo menos um zagueiro. Nenhum zagueiro seguiu com a gente, cara. Nenhum zagueiro seguiu com a gente, viu, mano? Mas aí praticamente é o mesmo time, rapaziada. Praticamente o mesmo time. A gente vai ter que contratar um zagueiro, pelo que estou vendo, hein, cara? É, realmente vamos ter que contratar um zagueiro, mano. Porque não vai dar pra jogar, sem dúvida nenhuma, sem zagueiro, né, pessoal? Bom, o Luiz Gustavo, ele vai fazer essa função, rapaziada, nesse jogo, né? Enquanto a gente não tem um zagueiro de ofício, né, pra jogar, né, rapaziada? Mas mesmo assim o time ainda é o mesmo. A base, né, Casemiro. O Casemiro tá aqui. Rodrigo Nestor, Galopo, Caleri, Lucas Moura, Ferreirinha, Dodô, Diego Costa. Vamos colocar o Luiz Gustavo aí fazendo essa função aí pra gente, brothers. Patrick Lanza vai jogar. E a gente vai contratar um zagueiro, né, rapaziada, pra jogar. A gente tá na janela de janeiro. A gente consegue contratar aí pra uma possível final um zagueiro. O Arboleda, rapaziada, simplesmente o Arboleda aposentou. Certo, brothers? E o Luiz Gustavo pode muito bem fazer essa função. Diego Costa joga muito bem. E é isso aí, rapaziada. São Paulo e ao Ali. São Paulo e ao Ali. Esse time aí é perigoso, bro. Esse time aí é perigosíssimo, né, cara? A gente tem que ter muito cuidado. Ainda bem que contratamos o Casemiro. O time do São Paulo muito forte, muito mais entrosado. São Paulo e ao Ali. Aí sim, hein, papai? Belo jogo aí. O São Paulo muito melhor, né, rapaziada? Um time bem melhor. Aí vou colocar o Galopo aí pra jogar esses dois jogos. Armando essa meiuca aí pra gente. Tomara que tudo dê certo pro Tricolor, brothers. Nosso time tá muito entrosado. Alguns contratos foram encerrados. Alguns foram renovados. E vamos trazer um zagueiro aí pra uma possível final de Mundial aí, beleza, brother? Nós somos muito melhor. E temos que provar. Trabalhando a bola aqui, rapaziada. Com muita tranquilidade, né, rapaziada? A gente tem que ter tranquilidade. Temos um time muito melhor, muito mais organizado, entrosado do que o Al-Ali. Mas em um jogo tudo pode acontecer. Vamos ver. Ó. Começar a virada do Diego Costa, papai. Vamos lançar. Vamos lançar. Gira a bola. Solta a bola no Casmora. Vamos, fio. Sai, sai, time. Sai, time. Vamos lá. Você viu que tem possibilidades, brothers. É o Benfica, o campeão da Champions, não é o City. Casemiro. Ó, ó. Toma a bola aqui no Dodô, brothers. O Dodô na profundidade. Vamos, Dodô. Cruzou a bola. Não cruzou nada, não, papai. Ainda tá tocando a bola. Toca a bola. Vai. Casemiro. Soltou no Nestor. Nestor. Não deu certo. Vamos, meu querido. Vamos, Lanza. Isso. Vai embora, Lanza. Vai embora, Lanza. Olha o Caleri. Cruzou a bola no Caleri. Caleri de cabeça. Nestor. Bano. Ferreirinha. Ainda a bola com o São Paulo. Que pressão do Tricolor, brother. Girou. Caleri. Em cima do Ahmed. Pra segurar o Tricolor vai ser difícil, hein. E vem o Awali, mas calma. A bola já... Ah, ele deu falta. As falta que o juiz dá é brincadeira, viu, mano. As falta que o juiz dá é coisa de doido, mano. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, mano. Já pressiona aqui, rapaziada. Tira daí, brothers. Boa, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo joga bem, né, mano. A gente não deu muita oportunidade por causa do over dele, né, mano. É difícil. Perde muito o overall, né, mano. Tira aí. Boa, Patrick Lanza. Só pisar. Isso, pisa. Vem, Diego Costa. É o Mundial. Seve viral, hein, rapaziada. Ferreirinha. Ferreirinha que evoluiu muito. Ferreira. Nossa senhora. Que drible foi esse? E bola aqui no Dodô. Vamos, Dodô. Vamos, Dodô. Pisou. Lucas Moura. Capreula, velho. Que pressão, mano. Os caras não vão aguentar o Carpini aí, brode. Não vão aguentar a pressão do Tricolor, brothers. Casemiro cruzou a bola ali. Quem vem, galopo de cabeça. Vamos, Ferreirinha. Pegou, moleque. Nossa, olha lá. Que pressão, moleque. Os caras não estão entendendo nada, parça. Cruzou a bola. Quem vem, Diego Costa de cabeça. Ele é muito bom no alto. Vamos, Diego. Pegou, moleque. Pegou, moleque. Pegou. Pegou. Ah! Esse juiz é um balanço. Esse juiz é o último. E a bola passa por todo mundo. Rapaziada, o São Paulo está dominando realmente muito mais do que eu imaginava, mano, a partida. O Al-Ilau só se defende. Só se defende. Ah, Casemiro. Que isso, cara? Mano, eu toquei a bola. Que isso que aconteceu agora? Ué, eu não entendi. Eu toquei a bola para o lado. Ele tocou em cima do jogador. Não entendi essa. Vamos, Diego. Cara, a gente está dominando a partida, velho. Boa, Casemiro. Agora você se redimiu. Vem, Ferreirinha. Solta a bola. Agora foi o que aí, mano? Bom, Dodô. Vem o Al-Ilau. Al-Ilau. Al-Ilau não. Al-Ilau. Al-Ilau é o do Neymar. Solta a bola, Dodô. Boa. Calma. Vamos tranquilizar. Vem o Dodô na velocidade. Soltou no 2. Vamos, Galopo. Galopo. Bola aqui de novo. Caleri. Caleri no Ferreirinha. Ferreirinha soltou. Aí é sacanagem. Aí é sacanagem, moleque. Pelo amor de Deus. Soltou. Boa, Dodô. Dodô. São Paulo, rapazinha, domina, né, mano? Chutamos algumas bolas no gol, mas precisa fazer o gol, né, velho? Vem, Ferreira. Vai. É você, Ferreirinha. Olha o Ferreirinha. Olha o Dodô passando. O Dodô não tá não, hein? Puta, tá impedido. Ah! Vamos lá. Continua. Continua. Vem, Ferreirinha, na velocidade. Vamos, Ferreira. Vamos, Ferreira. Cortou. Ih, meu irmão. Soltou a bola no Dodô. Ah, meu Deus, Dodô. Caramba, vai em direção a bola, velho. Que coisa, rapaz. Por que não vai em direção a bola, mano? Não, pô. A gente tá jogando bem, mas não tá fazendo o gol, pô. É sacanagem. Vai, sai, Caleri. Pega. Vamos, Lucas Moura. Não deixa sair jogando. Ai, meu Deus. Pegou. Boa, moleque. Vai, Lucas Moura. Vai, Lucas Moura. Vambora, moleque. Vambora, Luquinhas. Vamos trabalhar essa última jogada. Solta a bola. Vamos, Tricolô. Vamos, Tricolô. Soltou. É um jogo só, bro. A gente não pode falhar, mano. Vamos, Casemiro. Nestor. É, um domínio completo do São Paulo, né, pessoal? Vamos continuar. O time tá bem, mano. Vamos lá. Deng. Cortou Diego Costa. Muito bem. Já tomou a bola, rapaz. Já tomou a bola na tranquilidade. Solta no Casemiro. É no Casemiro. Ele virou a bola no Luiz Gustavo. Olha que doideira que tá acontecendo aqui, cara. Esse negócio deixa maluco, velho. Gira a bola. Vem o São Paulo. O São Paulo tenta. Luiz Gustavo. Bola no Casemiro. Vamos, Casemiro. Solta aqui no Caleri. Caleri. Tocou a bola aqui, irmão. Olha aqui o Lucas Moura. E chegada. Pisou. Olha o Nestor. Meu Deus, Nestor. Tô ficando preocupado, né? O tempo vai passando. Zero a zero. Vamos lá, vamos lá. O time tá bem. Vamos lá, vamos lá. Recupera o São Paulo de novo a bola, velho. Só nós joga. Lucas Moura. Ixi. Lucas Moura. Ai, na hora que ia cruzar, velho. Rapaz do céu, mano. Cuca. Cuca. Vem a Ashur. Ashur. Diego Costa. Nestor. E vem o Aulilau. Aulilau não. Aulilau. Porque é tudo igual os nomes, velho. Esse time aqui, o Aulilau, ele é o maior campeão, acho, né? Da Ásia, parece. Alguma coisa desse tipo. Bola no Luquinhas. Luquinhas dominou. Vamos, Luquinhas. Soltou no dois. Vamos, vamos, Nestor. Vamos lá, Nestor. Solta a bola. Caleri pisa. Galopo. Chuto em cima. Meu time, por favor. Mais São Paulo, rapaziada. Mais São Paulo, mano. Só nós joga, velho. Só nós joga. E ataca contra a defesa. Bola aqui no Nestor. Nestor. Bola aqui de novo no Lucas Moura. Feirinha tá impedido. Por isso que ele tocou no Lucas Moura, né? Rapaz, mano. Só nós joga, parça. Bola aqui no Lucas Moura. Deu certo. Deu certo. A enfiada. Deu certo. Chegou. Gol, 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 gol. Lucas, 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 Lucas. Vamos. Meu Deus. Tá na rede, brothers. Vamos, vamos. Vamos. Caramba, mano. Que isso, cara. O Lucas tem que cortar facão ali pra quebrar essa retranca, mano. É muita retranca, mas Lucas Moura na tiradinha. 1x0. Vamos, tripolor. Eu vou colocar, rapaziada. Tirou bem, mano. Tirou bem do gol, hein, mano. O Lucas Moura, 1x0, rapaziada. Deixa eu só rapidinho aqui, mano. Colocar o Gabriel Sara no Nestor, né, mano. O Gabriel Sara sempre entra muito bem aí no segundo tempo. Cara, eu vou até colocar o Alisson, mano. O Alisson, ele... Ele é um bom jogador, mano. O Alisson pode nos ajudar aqui. Vamos, Gabriel Sara mais pra frente. O Alisson, ele... Ele tem um bom... Bom físico, né. O meu preparo físico, ele ajuda bastante, né, na recomposição. Vamos lá. Agora o Awilau vai vir pra cima, velho. Awilau. Eu vou falar, eu vou falar por a transmissão toda. Awali. Awali. Ó. Awali. Vem o Awali trabalhando. Mas concordo que o nome é parecido. Toca a bola, rapaziada. A gente vai, né, mano. Mano, sempre marcando aqui, pessoal. Que agora eles vão ficar um pouco mais com a bola, né. Obviamente. Eles vão tentar agora por o jogo. O Gabriel Sara, mas se não, ele pega um contra-ataque aqui. Papai, vamos. Casemiro. Casemiro jogou. Diego Costa. Ó, Diego Costa. Bem demais, brother. Ele deu falta. Ele deu falta. Esse juiz é louco. Oxi. Eu nem apertei quadrado, mano. Ai, Deus. Mano, você bateu no gol aí. É Bento, parça. Bate no gol suave, ó, Bento. Tranquilo. 83, rapaziada. Ó o Ilau agora. Ó o Ilau, falei de novo. Ah, moleque. O Awali. O Awali tá chegando, hein, rapaziada. Ó o Awali. Vendo, vindo pra cima. Mas calma, Dodô, irmão. Dodô, tranquilo. Ah, ele deu falta, mano. Olha esse juiz. É maluco, cara. Olha a falta que ele tá dando, mano. Ah, não. Vamos, Diego Costa. Você tira essa bola daqui. Tira daí, irmão. Tira, Luiz Gustavo. Boa, Luiz Gustavo. E dá ali, Lucas Moura no contra-ataque. Agora eu quero ver se pegar o Lucas Moura, filho. Olha aí, soltou o Lucas Moura. Olha isso. Olha o Luquinhas. Olha o Luquinhas. Pedalou, girou. Meu Deus do céu. Solta a bola. Ajuda. Gabriel Sara. Meu Deus, volta. Jogo perigoso, brother. Segue 1x0. A semifinal nunca é fácil, rapaziada. Nunca é fácil a semifinal. Volta. Casemiro. Volta. Vamos, Luquinhas. Volta. Recompõe. 89 jogados. Vendi, Costa. Amigo dele, mano. Faz a falta. Faz alguma coisa. Jesus. Ai, meu Deus. Olha o Alivino Ferreira. Calma, irmão. Ai, meu Deus do céu. Fechou. Fecha a Alisson. Boa, Alisson. Tira. Tirou. E o São Paulo vai jogar a final do Mundial de novo. Rapaz, que jogo difícil. Os caras estão somando um orbo lá atrás, velho. O São Paulo está na final do Mundial, brothers. Não podemos falhar igual o City. Agora é o Benfica. Boluquinha. É, meus brothers. O Benfica venceu com propriedade o Hawaim. E amanhã será a grande final do Mundial, rapaziada. Entre São Paulo e Benfica. Cara, a gente jogou bem melhor que o Hawali, mano. Sem maldade. Mas porque realmente, mano. Eles se defendem de todas as maneiras possíveis, cara. Quando o time é um pouquinho menor aqui no UFC, eles põem realmente uma retranca maior. A gente fica girando, girando. Mas deu tudo certo. Até a próxima, rapaziada. Deixa aquele seu joinha se você curtiu o início do Mundial. E amanhã temos a grande final. Ou ativa o seu sininho pra você não perder o vídeo de estreia. Tamo junto! Tchau, 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 tchau.